Bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Gente, já estamos indo lá na rodoviária buscar a vó do Reginaldo e o tio do Reginaldo Estamos pegando um trânsito aqui em Floripa, porque Floripa sem trânsito não é Floripa Daqui a pouco a gente chega lá, o horário pra pegar eles era 9h30, já é 9h40, gente Estamos atrasados, porque esse trânsito não colabora, gente, olha isso Tá muito trânsito, e depois que a gente pegar eles, a gente vai levar eles lá em casa A gente vai tomar um café e logo em seguida, meus amores, a gente vai ter que ir lá em Joinville com o tio do Reginaldo Por quê? Eu vou explicar pra vocês Como o Reginaldo disse no último vídeo, o tio do Reginaldo vai vir pra cá, mas ele vai continuar trabalhando na mesma empresa, né? Que é filial que tem aqui também Só que ele vai ter que ir lá em Joinville pra pegar a papelada pra ser transferido pra cá, pra Palhoça ou Florianópolis Que é o mais perto aqui, que a gente ainda não sabe se vai pegar em Palhoça ou em Florianópolis Então a gente vai lá em Joinville com ele mais tarde e vocês vão com a gente, a gente vai conhecer Eu nunca fui pra Joinville, o Reginaldo já foi, o Reginaldo conhece Mas eu não conheço a Laurinha também não E vocês vão acompanhar então o nosso dia com a gente O que foi, amor? Eles já estão ali E a Laurinha de Dálmata Não dá pro pessoal ouvindo Será que ele viu nós, viu não Vamos chegar por trás, vamos virar por trás Gente, o Reginaldo já vai querer aprontar Mas você vai ver a sua avó é por dentro, amor Tá tudo esperando ali, agora vamos por trás Tá bom A Laurinha não tá entendendo o que tá acontecendo Ali, gente, bem na porta, a vó do Reginaldo Aqui, ó A Laurinha tá correndo E aí tá correndo? Olha isso aqui, olha isso aqui, olha a mudança, você veio para morar, não acredita, meus amores, olha quem que está aqui, quem que chegou, quem que chegou, graças a Deus, aqui, olha, olha lá, olha lá, vocês estão servindo a tomar café? Vamos tomar café com nós? Meu pãozinho aqui, uma delícia, manda beijo mãe, beijo para vocês, olha lá, a família aqui, a família, jeito louco de ser, ama vocês, estão tudo torcendo, olha lá, eu amo todos vocês também, é, então agora come aí, porque daqui a pouco a gente já vai ter que sair, viu? Exatamente, vamos lá para Joinville, vamos lá conhecer, eles vão conhecer Joinville e ele vai resolver as coisas dele lá, bora com a gente, bora! A gente está aqui num shopping aqui em Joinville E o tio do Reginaldo já resolveu o que ele veio para resolver aqui e agora a gente veio almoçar Eu quero só ver se o lanche do Burger King é diferente o sabor aqui em Joinville, entendeu? Porque o Burger King lá de Palhoça é o sabor de Palhoça, entendeu? Aí o Burger King de Joinville E o Burger King aqui de Joinville, vamos ver se tem o sabor de Joinville também Vamos ver, né? Essa é a tradição de Joinville Meus amores, pensa num shopping bonito, hein? A gente vai mostrar para vocês aqui, olha A gente só está perdido, aonde é a prece de alimentação? Aonde é a prece de alimentação? Meu estômago vai, 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 segue, segue, segue aqui, bora Bora então almoçar, gente Mas antes de comer, gente, olha onde o João e o Reginaldo pronto a Laurinha Eles têm que passar aqui nessas partes dos brinquedos E olha onde a Laurinha já está Vou ter que comprar, meus amores, ir comprar uma piscina de bolinha para Laurinha lá em casa Porque ela ama, ama, olha lá Olha Laurinha, ali ó Cadê ela? Amiguinha do meu Gente, esse shopping aqui, segundo eu achei que não tinha burguerquinha Eu dei uma olhada assim, na praça de alimentação Eu levei até um susto, gente, achando que não tinha um burguerquinha Mas tem Olha lá no fundo A gente já vai lá agora então, né amor? A gente olhou para a praça de alimentação e falou Meu Deus, não tem burguerquinha Eu estou quase indo embora A gente ir embora? Mas graças a Deus tem sim Então bora lá comer, né? A gente merece Mas eu vou pegar comida para a Laurinha em algum restaurante Para ela comer comida A gente pode comer besteira, agora a Laurinha não Não, ela vai comer comida Gente, olha a marmitinha que eu peguei para a Laurinha Franguinho Tem arroz, feijão, frango, tem uma carne, tem beterraba, brócolis e salada Tá com fome, amor? Tá com fome? E ali o nosso Burger King E o Whopper Ai, eu não estou subindo em cima da pedra Galera, até comer, né? Vamos comer? Vamos! Vamos! Meus amores, acabamos de chegar E a Laurinha está ligada no 250 Não é nem 220 É, filha, de quem é essa boneca? Vamos passear? Você quer passear? Quer passear, filha? Quer passear? Hã? Quer passear? Meus amores, olha o que ela já fez aqui Com as bonecas Toda vez que arruma, ela vai lá e bagunça Mas fazer o que, né? Agora, as mulherada está fazendo o que? Está tudo ali na cozinha Entendeu? Preparando a janta Está tudo aqui, olha lá A Ana e a Dona Cissa Estamos doidinhas para comer uma comidinha caseira O que você está aprontando, mãe? Eu estou cortando a linguiça Cortando a linguiça? Já tirei a pele para colocar no feijão É? Aquela presa de formato E essa toquinha sua aí? Está bonita essa toquinha Eu estava com frio na minha cabeça Aí eu coloquei Coisa de velho Coisa de velho? É Mas eu não posso falar nada Porque todo mundo vai ficar velho um dia, né? Porque se Deus pegar o que vai Então não pode tirar a salva Então E eu agradeço muito a Deus por eu estar pesquisada E a Ana e você estão fazendo o que, Ana? Pega ali para nós ver aí Aqui, ó, vou estar cozinhando o feijão Já coloquei para ferver Aí daqui a pouquinho eu vou colocar aquela presa Que a Cissa está cortando E vou colocar uns temperos novos, gente Que eu comprei hoje Vou mostrar para vocês O que você comprou, Ana? Gente, eu comprei isso aqui, ó Folha de louro Folha de louro Essa daqui, ela vem toda cortadinha já Esse daqui, gente Olha só, eu estou cheio dos temperos Esse daqui é alho em pó Eu nunca comprei desse alho em pó aqui É claro, gente, que eu vou colocar o alho normal também Mas eu vou colocar esse aqui um pouquinho Para dar um temperinho a mais Mas é um pouco de cada? É um pouquinho de cada E esse daqui é coentro, gente É um coentro Eu pensei que você era veneno de rato, cara Ai, de novo Não, porque ela é Olha aqui Ele é uma bolinha, ó Tá vendo? Vai ficar uma delícia Aí eu vou colocar calabresa também Alho, cebola, sal Vai ficar uma delícia E feijão E caca ali, caca ali O frango É, o frango Meus amores, eu estou aqui no claro Aqui para vocês poderem ver Porque está de noite, né? Aqui, gente Eu vou fazer um frango assado, ó Aqui tem coxinha de frango, tá vendo? Tem um quilo de coxinha de frango Eu estou usando, gente Esse tempero aqui, ó Eu temperei com tempero E agora eu vou colocar todo esse frango Dentro do saquinho Porque, quem sabe, né? Isso daqui vem dentro de um saquinho Que é aquele saquinho que pode ir ao forno, gente Aí assa mais rápido Cozinha também E fica suculento, assadinho gostoso Ai, mulherada Eu vou deixar vocês fazendo aí, entendeu? Vou deixar Gente A minha mãe A minha mãe, ela Como vocês sabem Ela estava lá em São Paulo Então Muitas vezes Muitas vezes, não Toda vez Você fazia comida Depois que o pai morreu Você fazia comida E comia sozinha, né? Então, ela fazia comida Quando eu comia, né? Quando você comia, né? É, quando eu ia sentar pra lá Que eu vi o lugarzinho dele Aí eu não aguentava Mas Se Deus quiser, mãe Agora Ela vai comer bastante É isso que é o legal, meus amores Sabe o que que é? É a companhia O amor O carinho Entendeu? Então É A Anne tá cozinhando Ela tá junto Tá participando Entendeu? E a Laurinha tá aqui Vindo Aqui, ó Que que é isso, menina? O que foi minha pedinha Minha princesa O princesinha Cadê minha princesa? E é isso, meus amores Isso aí, ó Você tá feliz, mãe? Felicíssima É isso aí Vamos dar um beijo Deixa eu dar um beijo Bora 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 O que que você quer fazer? Hã? Meus amores A nossa janta já está pronta Eu quero mostrar pra vocês Como que ficou o meu feijão Que eu cozinhei agora, gente Olha isso, meus amores Olha só que delícia Eu coloquei a calabresa Tá bem temperado Ficou com o caldo bem grosso Ficou bem cozidinho Do jeito que eu gosto Aqui Tá o arroz Arroz branquinho também Do jeito que eu gosto Aí aqui tem uma salada, gente De tomate que eu fiz E aqui tá o frango, né Que é o frango que eu ia fazer No saquinho Lembra que eu mostrei pra vocês O saquinho? Então, gente Olha só como que ficou Aqui o frango O que acontece? Eu abri ele aqui agora Aí se você quiser, gente Se vocês quiserem fazer em casa Eu recomendo pra vocês Fazer frango nesse saquinho Porque assa muito mais rápido E fica cozidinho, gente Por dentro Não tem perigo do frango ficar cru, sabe? Aí eu peguei Abrir agora Pra gente poder comer Pode ver que tá bem quente E se você quiser, gente Tipo, na sua casa Se você quiser abrir o saquinho E colocar no forno de novo Pra ele dar só aquela douradinha Você pode colocar Mas ele já tá assado Já tá cozido, entendeu? Aí vai a critério De cada um de vocês O gosto de cada um de vocês Se quiser deixar mais assado, tá bom? E o que tá me puxando aqui, gente É esse feijão Olha isso, gente Comer mais feijão Do que arroz hoje Então bora jantar com a gente About to leave Already packing Come with me I'm not really asking We'll get away To a place Where we don't know About to see The world in action What we can be Life with no distractions We'll get away This is what we waited for Take my hand We'll make it somehow We can't miss out I'm done living life With the lights I'll die with my own doubts Be free Win, win Let's go Let's be free Be free